Música No oferecimento da Karine Lessa Confecções, está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Montes Claros Vôlei 100% no final de semana em Montes Claros. Venceu as duas partidas e é o terceiro colocado na classificação geral. Realizado em Montes Claros, a primeira Copa Norte Mineira de Jiu-Jitsu com sucesso total. Nós convidamos os coordenadores Urso e também o Diógeno para falar da competição, do projeto e muito mais. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. O handball feminino do Brasil deu a Deus o bicampeonato de handball. O handball perdeu e está desclassificado. É uma pena que o handball, que é o atual campeão mundial, não conseguiu prosseguir no campeonato mundial. Mas é um timaço que continua aí. Até esse ano ainda é campeão mundial. Foi realizado no último final de semana lá na Praça Esportes, no ginásio Professor Dacir Ribeiro, a primeira Copa Norte Mineira de Jiu-Jitsu. É do projeto CMA. Nós convidamos os coordenadores Diógenes de Carvalho e Ud Sudanta para falar. Nós fomos lá, você vai conferir aqui os melhores momentos da luta, lutadores de várias partes de Minas Gerais. Eles mostraram como se faz um evento sem rivalidade, com luta, mas sem agressão fora do tatame. Vamos começar falando com o Diógenes. Diógenes, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo e parabéns pelo evento lá. Obrigado. Quero agradecer a todos aí que esteve presente lá no evento. É um evento maravilhoso que nós realizamos nesse domingo aí. O projeto Semearte junto com o Pascoal Jiu-Jitsu. Hudson, parabéns também por você que é um dos organizadores também, junto com o Diógenes. Obrigado, Rubens. Agradecer a vocês, primeiramente, pela oportunidade que está nos dando aqui. A gente está divulgando o nosso trabalho aqui dentro da cidade, que é o projeto Semearte, que a gente usa ele para estar evangelizando as crianças, né? E usa o Jiu-Jitsu para estar trazendo essas crianças para a evangelização. Obrigado pelo programa. Fala um pouco mais, qualquer um dos dois, e posso falar um pouco mais sobre o projeto Semearte, o que é, onde que acontece? É o projeto Semearte, Rubens. Ele existe há cinco anos, né? Praticamente há quase cinco anos. A gente usa ali o tatame para estar levando a palavra e para estar disciplinando. Não só crianças, como os adultos também. Está tirando pessoas ali das drogas. E a criança, a gente prepara ela para a gente não estar remendando ela no futuro. Certo. Coisa que deveria estar fazendo isso eram os órgãos públicos, né? Isso. Os governos que deveriam estar fazendo isso. Esse projeto é da Igreja Evangélica, né? Isso. Ele fica ali na Geralda Taíde? Isso, ali próximo ao Hospital São Lucas. Antigo Hospital São Lucas. É perto da gente aqui. Isso. Perto da gente. Vamos falar agora sobre o evento lá. Eu fui lá na Praça de Esporte, tinha gente do norte de Minas, do Vale de Equitinho. Eu vi um evento espetáculo lá, vocês estão de parabéns. Isso. Não só a gente, né? Como nosso mestre Pascoal, a gente juntou aí o projeto Semearte com a Pascoal Jiu-Jitsu, a família Pascoal Jiu-Jitsu, para a gente estar realizando esse evento aqui em Montes Claros, que é uma cidade que tem vários atletas aí, que às vezes não conseguem ir até num campeonato fora, por falta de verba. Então, a gente se uniu aí para a gente estar fazendo esse evento aqui na cidade. E olha só o que falou esse garoto aí, que veio lá do Vale de Equitinho, ganhou e deixou o seu recado aí. Confira o que ele falou. Bom, muito bom. Graças a Deus eu consegui o resultado que eu esperava no Pesadíssimo. Eu não finalizei o cara, mas deu um resultado bacana, ganhei nos pontos. Aí eu fui para o Absoluto, fiquei em terceiro lugar no Absoluto também. Qual que é o próximo passo agora? Agora é treinar para o próximo evento, que vai ser na Bahia, dia 23 de janeiro. Bacana, muito legal. Quantas pessoas participaram desse evento? A gente teve mais de 300 atletas inscritos. É tanto como a estrutura não dava mais. A gente teve que deixar várias equipes de fora, né? Para a glória de Deus, muitas equipes procurou. Que coisa rara isso, hein? Muito claro. Excedeu o número de atletas, entendeu? Isso é bom que está servindo de exemplo para as academias aí, ó, que organizam eventos seja de MMA, de jiu-jitsu, de karatê. Mostraram a organização, sem rivalidade, tá? Nada é no tatame, você vai lutar mesmo, não tem que vencer o outro. Além disso, vocês fizeram um trabalho social também, não é? Isso. Na entrada foi cobrado um quilo de alimento, né? Junto com a instituição Filhos da Luz, que a gente está repassando para eles, que eles tenham um trabalho aí solidário, entendeu? Para estar abençoando famílias aí, famílias carentes, né? No Natal aí, tendo o arroz e o feijão ali na mesa, né? Tendo o básico. Como na nossa região, muitos passam por essa situação aí. Então a gente, nós arrecadamos lá mais de 1.500 quilos de alimento, né? Ô, Hudson, eu queria saber de vocês dois, ô Hudson, como é que faz? Como é que vocês já selecionaram as entidades, pessoas que vão receber esses donativos? Na verdade, Rubens, nós deixamos na mão do pessoal que arrecadou os alimentos, que é um outro projeto que tem também dentro da Igreja Batista CMA, entendeu? Então nós conseguimos separar, mesmo porque o evento tomou uma proporção tão grande. Nós estávamos esperando uma base de 150 a 200 atletas, entendeu? Mais de 300, como o Diós disse aí. Nós tivemos que, vamos dizer assim, negar para algumas academias. Ficaram muitas equipes de fora pelo fato de o ginásio não comportar, a estrutura não comportar, porque realmente nos surpreendeu mesmo a quantidade de pessoas que estiveram lá presentes no dia. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o Diógenes e também o Hudson, que são coordenadores do projeto Semearte, e que organizaram a primeira Copa Norte Mineira de Jiu-Jitsu aqui em Montes Claros. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com eles. Nós vamos ver um pouco lá das lutas que aconteceram lá. Já, já a gente volta. Tchau, tchau.